Tartaruga, muralha, reis magos, cálice de pedra, esses nomes te parecem familiar? Dou uma dica, são nomes divinos, mas você sabe de onde vem essa inspiração? Não, calma que eu te explico, aliás, te mostro, vem comigo que o nosso passeio vai começar. Todos esses rótulos são produzidos aqui nessa vinícola de Paraúna, cidade que fica a pouco mais de 150 quilômetros de Goiânia. O proprietário é Sebastião Ferro, um paraunense apaixonado pela cidade. Dá pra ver pelo nome da empresa, Serra das Galés. Quando a gente pensou na vinícola, nós vamos vincular as coisas de Paraúna aos nossos produtos. Então, uma das coisas que nós tínhamos com muita propriedade é que era a Serra das Galeras. Serra das Galeras é um conjunto de pedras naturais formadas pela erosão, pelo tempo mesmo, que vocês tiveram a oportunidade de ver lá, a Pedra do Cálice, a Pedra da Taruga, a Pedra dos Reis Magos, a Pedra da Bigorna, e muitas outras lá que têm as denominações próprias. Serra das Galés é um conjunto de pedras de diferentes formatos dentro do Parque Estadual da cidade, e é pra lá que a gente vai. Parte do trajeto é feito de carro, pelo asfalto, e depois pela estrada de Terra Vermelha, até a entrada do parque. No caminho, frutos que a gente já conhece bem. O piqui, nossa joia do cerrado. Agora, o carro fica e a gente segue a pé. Depois de 23 quilômetros de carro e cerca de um caminhando, a gente começa já a ver as primeiras pedras aqui na Serra das Galeras. Essas aqui não têm nome definido, e aí os guias deixam pra criatividade do visitante. Mais alguns passos e a pedra mais famosa da região aparece, a Pedra do Cálice. Foi ela que inspirou a primeira linha de vinhos de mesa e sucos da vinícola. Como era o primeiro, e também dessas belezas, o cálice da pedra tem um destaque, então foi o primeiro nome. Cálice de pedra. É o que nós denominamos o vinho de mesa e também o sucro integral. Quando a gente chega bem pertinho, a gente se encanta. E aqui, debaixo da Pedra do Cálice, que é o símbolo da cidade, a gente chega a ficar impressionado e até com um pouquinho de medo. Parecem duas rochas, uma se equilibrando na outra, mas na verdade é uma pedra só. Tudo isso é obra da natureza. Natureza que esculpiu até uma tartaruga. Talvez uma das formas mais nítidas, até os gominhos do casco parecem com as características de um animal real. Isso aqui é uma coisa mística que Deus criou no município de Paraúna, que é justamente essas pedras, esse arquipélago aqui que foi construído pela natureza, formando essas rochas aqui, a Pedra do Cálice, a Pedra da Tartaruga e outras mais. E ela também estampa um rótulo de vinho. Esse tartaruga é também um vinho fino, seco, tinto, mas não passa pela barriga de Carvalho. Esse aqui nós temos, é o Sirá Turiga Nacional. Ainda no complexo da Serra das Galés, a gente conhece as rochas que levam o nome de três reis magos. Foram elas que originaram esse vinho branco. A linha branca, o de vinho branco da Serra das Galés, vai ter esse nome, os três reis magos. Então, é a linha de vinho branco. Inclusive, na reportagem que você viu sobre a produção de vinhos na semana passada, o reis magos foi a indicação do sommelier para quem está entrando no mundo do vinho, como eu. Nós temos hoje o reis magos dentro da carta de vinhos da Serra das Galés, que é um vinho que possui uma acidez mais moderada, não tem tanino, então não vai puxar muito o seu paladar. E o teor alcoólico dele também é um pouco menor, não vai desquentar muito a boca. Numa visão panorâmica de cima, a Serra das Galés impressiona ainda mais. Esculturas que estão aqui há milhares ou até milhões de anos. E como essas rochas se mantêm de pé, tão altas e imponentes, é um mistério. Nosso passeio pelo conjunto de riquezas termina, mas a gente ainda continua nosso passeio pelas belezas de Parauna. E o próximo destino é cinematográfico. Essa é a Serra da Portaria, um monumento colossal com 15 quilômetros de extensão. A muralha é formada de rochas sedimentares que sobressaem na paisagem e podem chegar até 120 metros de altura em alguns pontos. O nome Serra da Portaria se deu pelo fato de existirem em suas escafas suportos portais lacrados, como se alguém tivesse fechado as entradas usando rochas. Muitos turistas são atraídos até o local por causa do misticismo. O Parauna é conhecido não só pelas cachoeiras, mas também pelo misticismo, pelas lendas que tem aqui. Dizem esses historiadores que nos meses de junho e julho, os visitantes que se posicionam em um determinado local, lá em cima da serra, sentem uma energia que é captada desses seres sobrenaturais. Toda essa estrutura inspirou a linha de vinhos finos da Serra das Galés e o nome não poderia ter sido outro. Muralha. É um convite a desvendar novos sabores e aromas. O vinho Muralha tem um significado muito claro, que ele é um grupo de vinhos que integra, que são vinhos finos, secos, tintos e que obrigatoriamente passam pelo barril de Carvalho. Isso é a definição do vinho Muralha. Sebastião pretende lançar novos produtos e até ampliar a linha de vinhos finos. E aí pensamos, por que não a gente mesmo buscar as inspirações para os nomes dos próximos rótulos? Já temos duas sugestões e a primeira delas é a Ponte de Pedra, outro espetáculo, meio escondido, no meio do cerrado nativo. Finalmente chegamos na Ponte de Pedra, que é essa daqui, que era muito utilizada antigamente, quando não tinha estrada, mas que hoje está coberta assim pela vegetação. E embaixo dela tem uma gruta que a gente vai visitar agora. Vamos lá. Logo na entrada, a água cristalina e uma pequena fonte indicam o que ainda vamos ver dentro da gruta. A mistura de argila com a água produziu centenas de estalactites e estalagmites, essas formações minerais que brotam no teto. Esculturas seculares. Há muitos anos atrás, esse era um lugar, ponto de conexão dos tropeiros para outras cidades. Hoje é um ponto de conexão para a alma. E como falar de cerrado também é falar de água, a gente não poderia deixar paraúna sem mostrar elas, as cachoeiras. E nós viemos conhecer a Cachoeira do Cerro, que leva esse nome porque os moradores aqui da região avistavam muitos desses animais por aqui. A queda d'água fica a cerca de 50 quilômetros do centro de paraúna. É de fácil acesso. Mas eu confesso que a água aqui é bem gelada. A temperatura chega a 13 graus. Mas num calorão do cerrado, esses poços que acabam se formando aqui no pé da Cachoeira, é uma ótima opção para quem quer se refrescar. Refrescância que pode ser característica de mais um vinho, quem sabe? Inspirações são o que não faltam nesse lugar. Paraúna tem tesouros guardados em suas pedras, suas águas, em suas videiras, que encontram terra fértil no cerrado e uma conexão linda com seu povo. É desses lugares com memórias e saudade. Com o paraunense nato mesmo. Nasci aqui, fui criado aqui. Você viver com os pais, com os irmãos, a gente por paraúna, a gente sente muita afeição, gosta muito. Música Música